Santa Teresinha, minha querida Santinha, tornou-se serva querida e a Jesus entregou sua vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santinha das Rosas, compreendeu em vida que o caminho mais curto para o céu é o caminho do amor. Caminho que ela, em sua autobiografia, A História de uma Alma, chamou de A Pequena Via. Nessa novena, iremos objetivamente refletir com vocês o que significa caminhar pela pequena via de Santa Teresinha em nove temas. Hoje, no quarto dia da nossa novena, o tema é Pequena Via, Florescer do Lar. Quando penso que meus pais são mais dignos do céu do que da terra, sinto-me invadida de uma ternura celestial. Assim escreve Santa Teresinha em sua autobiografia. A frase nos revela o clima de santidade em que São Luís e Santa Zélia criaram suas cinco filhas. A família Martã já deu à igreja três santos. Santa Teresinha, São Luís, Santa Zélia. E ainda temos Leônia, a filha problema, de acordo com Santa Zélia, que já está em processo de beatificação. Pois o seu corpo está incorrupto? Tenho certeza, não somente eu, mas inúmeros agiógrafos, que Tique Teresinha tornou-se santa por suas virtudes. Mas uma delas, diria, significativa, foi o ambiente de santidade que seus pais criaram no lar. Santidade que naturalmente foi sendo absorvida por todas as suas filhas. Peçamos a Santa Teresinha que interceda por nossas famílias para que consentizemos de que devemos criar um lar onde a santidade reine e permeie entre todos os seus membros. Somos família santa. Ó querida Santa Teresinha, que em família e em sua curtíssima vida aprendeu a ver a mão de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e na simplicidade. nos ensine hoje a sermos mais humildes, mais compreensivos, mais pacientes, mais misericordiosos e, acima de tudo, mais apaixonados por Jesus. Por sua intercessão, junto ao seu amado Esposo, peço-lhe a graça. Peça com fé, meu irmão, minha irmã. Apresente a sua oração, seu desejo, sua necessidade, sua vida, sua família, essa redescoberta da pequena vida, para que assim, contando com a intercessão de Santa Teresinha, estejamos mais perto do céu. Amada Santinha das Rosas, rogo-lhe ainda que por sua intercessão aprendamos a buscar as coisas do alto, nos libertando das coisas terrenas, a quem somos tão apegados. Amém. Pela intercessão de Santa Teresinha, cresçamos na confiança em nosso bom Deus, certo de que alcançaremos as graças que estamos apresentando nesta novena. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu e Santa Teresinha esperamos você amanhã para o quinto dia aqui no canal da família. Rede Vida de Televisão, neste mesmo horário. Amém. 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 Amém.